Sejam todos bem-vindos a mais um bônus ao Google Game Impact. Eu sou o Dmitry e vamos lançar. Desafio é que desafio. Caçar os tesouros. Quatro sementes. Estou fazendo esse horário todo errado aqui. Seis e dez. Eu tenho um silêncio. Por favor. Obrigado. Porque vai resetar. Não tem uma missão emendária para fazer. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que ir para o outro lado errado. Não. Ué. Ah tá. Fiquei para baixo. Vamos ver aqui. Já daqui já? Já. Inclusive eu estou perto de alguma coisa. Deve ser em cima. Aqui. Aqui. Quatro. Cinco. Nossa. Quatro. Vai ser só o evento mesmo. A missão lendária nova vai ser de meio dia normal. Padrão. Tô trazendo agora porque provavelmente eu não vou ter um silêncio muito duradouro. Tarde. Então tem que economizar tempo. E... Ah é. Ok. Caramba. Tá todo mundo de cantinho. Olha só. Claro que tá vendo só de um em um. Minha felicidade. Minha felicidade. Só que não tem nada. Está abriu para cá. Vamos aqui então. Ali. Ok. Para cá. Estou saindo. O dinheiro também na área ali. Não só no brilhinho. Tá. Vejo um. Aqui. A sério? Já veio um bandido. Todas é pior. Deve ser um penúltimo dia. Deve ser mais difícil. Nossa. Estabilize. É melhor ficar aqui. Um botizinho extra. Não custe. Vamos lá. Falou. Acho que ela deve ter um ataque em mídia se tu chegar perto. Talvez. Enfim. Aqui depois. Quinta mesmo. Que foi. Quinta mesmo. Aqui. Ah, tem algo. Oh, onde? Ah, aqui. Só de quatro em quatro. Está de zoeira, né? Ah não. Ah, mas ainda veio luta aqui. Não se perdoe meu tempo! Dê-nos! 5! Acho que puxei um outro wave também. O cara ali passou direto. Solamente. Dê-nos! Esse cara aí estava um pouco errado. Ele foi embora, depois voltou. Ficou preso no negócio. Tem outro aqui? É... Que raios foi isso? Assim, enfim. Acho que foi 20, beleza. Tem mais pra cá. Vai ver que não. Talvez contornando. Ah, quase saindo da área. É, seria um bom lugar aqui dentro. Será que tem? É, seria um bom lugar, mas não tem. Porque aqui é uma certa... Teoricamente é uma caverna secreta. E deu ruim, né? Eu não consegui achar aqui o celular e eu... Não adianto. Finalmente eu consigo decomentar. Tem um cara correndo ali. Sério. Esse acampamento é meio bugado, na real. Ah, o cara me viu. E ainda esse tipo de... Nem que essa parte... Era cheio de árvores. O cara me deu um tiro. Falou. E... Tem um cheiro atrás de mim. Miserável. Mata essa parada dela. Não, eu vou levar. Era para ter um aqui, mas eu não estou vendo. Aqui. 20. Aí, acabou. Beleza. Todas as marcas de ferro foram obtidas. Ai ai ai. Medo, mas... Vamos lá. Próxima. Bora o próximo arra. Beleza. Vamos ver. Eu não posso fazer atenção de arquivo. Cadê? Aqui. E é isso. Tudo aqui de boas? Mal a demora aqui, né? Eu sou horrível com telefones. É incomum mesmo. Mas é porque vai ter meio dia a missão do... Do evento, né? Evento não. A missão lendária e tal. E ai, para não ficar confuso. Dois negócios ao mesmo tempo. Eu estou fazendo agora. Só essa... Secundária aqui. Mas realmente não é comum não. Obrigado por curtir... É... Que curtiu. Porque para mim não apareceu. Ah, agora apareceu. Sully aqui. Obrigado por curtir. Olha só. O celular aparece mais rápido. Isso não faz muito sentido. Mas tudo bem. Né? Que pá, né? O programa deveria ser mais rápido. Mas beleza. Vamos lá. É... Vou matar as cruz. Né? Um bucciador... Posso matar. Ele é tranquilo. Ele não tem que proteger ele. Ele vai só tentar me socar. Né? Tem que tentar. Parece que eu... Tinha muito longe. Mas agora não vamos buscar nenhum. Ah, de novo? Vem aqui também. Ah, o outro tipo... Ok. Daqui é pra ganhar tempo de eu matar ele antes de usar o escudo, vou ficar com pouca vida antes de usar o escudo, né? E aí eu consigo matar ele rápido, teoricamente, mas bem teoricamente. Ele acertou. De novo? Caramba! Sim, vou fazer meio dia. É por isso que eu estou fazendo essa aqui agora. Eu estou tentando, né? Nossa, sério? De novo? Caramba! Esses Fatui nem me viram e o bichinho da missão sumiu. É bom que esse aqui voa, né? Esse aqui não faz nada. Só morre, só. Agora eu posso fazer a missão? Vai aparecer mais um Fatui aqui pra zanar. Ok. Beleza. Era só um que tinha pra cá. Se passa e der tempo, eu acho que... É, não sei se vai dar tempo de fazer um teste na real, mas a missão eu vou fazer na mídia. Vai ter pedreiros nos vizinhos, né? Então eu vou ter uma hora pra fazer a missão. Espero que der tempo. Eu não quero correr com esse bagulho. É, não quero correr porque fica meio do lado de correndo, né? É, 8. 8 é melhor que 4, né? Aqui eu estou sendo a área. Vou ter que ir pra cima. Dá pra ver? Eu já meio que... A última área é realmente uma área complexa de explorar. Tá, nóis. Esqueci que eu ia acertar pra parede. Eu meio que não dormi, né? Então eu estou fofuzitado aqui na minha cabeça. Ah, não perdoe meu tempo. Nossa, eu subi pra um lugar terrível. Os arqueiros têm a altura pra me acertar. Não tem muito o que fazer, tá acertando. Não dá pra... Não dá pra ele fazer. Ai, ai. Não. Caraca. Não! Tá, troca blusões ali, usa o escudo. Só com ele aqui eu não uso o escudo também. Estou atrasando a minha própria vida aqui. Ai, ai, ai. Tá. Eu achei mais um negocinho... Não consigo aqui. Não consigo, né? Não consigo, né? Não muito... Pensa... Ah... Não. Ai... Agora eu queria... Não sei. Vamos lá. O que é que é nenhum! Desce aqui. Só apanhando pra caramba, não. Tudo bem... Qualidade errada. Pode aparecer mais bandido. Ah, que bom. Não, tá. Ok, vou pra lá. Tá, aqui foi isso o jogo. Ele explodiu o negócio na minha cara. Parabéns. Eu errei. Caramba. Que espantão. Enfim. Agora eu posso procurar as coisas aqui. Ah, então. Você pode ficar ainda mais preparado tendo 180 tiros. É garantido de pegar eles. Totalmente garantido. Sem sorte. Se você tiver já com uma garantia, tipo, ter pego... Não pego um personagem, já tá garantido com 90. Eu tava tentando farmar uma garantia, só que tá vendo sempre os personagens... Não que seja ruim, né? Porque eu queria eles, mas... Tipo, agora ganhou. Eu vou jogar nela. Se vier... Ok, se não vier, só bem que é difícil de mim agora. Vai ser bem difícil. É, mas... Eu já vou continuando. Se por acaso eu der sorte... E vai ter que ser muito. Porque eu tô com 15 ou 10... Eu já garanto um personagem do futuro. Não, pode ser o Shaw. O Big Shaw tá muito perto, né? Eu acho que... Mesmo que eu pegasse a garantia, não ia ser eles. Não vou me tacar pra pegar aquela carinha ali. Na real. Vamos, filho. Como que eu tô fora da área de caça? Mas... Mas... Na verdade eu acho que não tem. Ah, nóis. Ué... Aquele slime não me viram, não. É mentira. Ah... Ai, caralho. Ah, isso aí dá pra pegar de boa. Até o Shaw chegar, só de diária, você vai pegar 20. Só de diária. Na verdade é demais. Vou contar o dia do Shaw também. Eu quase tenho certeza que eu não falo o nome dele errado. Não tenho quase certeza disso. Caramba, cadê os negócios aí? Tipo... Que tal aquilo? E obrigado por curtir... Isabelle Alves. E eu queria só achar os Sellen antes. Sellen não. Os bicho, mano. Para de aparecer... Que? Ele me atropelou! Ele me atropelou! Claramente me atropelou. Entendeu? O ruim que aqui... É que era o Orange, né? Todo gel. Um lance de gel. Aí... Não dá aquela puta vida, né? Mas... Ainda assim... É bem eficiente. É bem eficiente. Né? Né? Esse padrão dele não faz muito sentido. Ele vem andando na minha direção e usa um ataque. É totalmente fácil de lidar. O outro sumiu. Que ele pulou na minha cabeça. Literalmente. É... É... Pensei que o jogo não ia dar um target ali. Que ele pulou na minha cabeça. É... Basicamente... Na verdade... Tipo... Se tu tiver... Tu tem uma falha já? Tipo... Um personagem que você pegou. Tem isso também que tem que ver. Por exemplo... Se tu pegou... Sei lá... O do Luka. Qualquer outro personagem. Você tem uma garantia. Então... O próximo 5 tiros que você pegar. Vai ser o do Banner. Esse tem que ter em mente. É totalmente garantido. Não tem sorte. Vai vir o do Banner. É só ter os 90. Pode vir antes, inclusive. 90 é só pra... Certeza absoluta. Se tiver com sorte. Você pode dar... 2 tiros e 20. 0.6. Não tem como. Você deu um inclusive do lado errado. Tô... Tô lá do lado errado. Pô... Esse sério tava me zoando, né? Eu já acabei o negócio que eu to filo maluco? Não. Vou para minha... A... A... Bem, né? Talvez bugue. Talvez. Trabalho para Zhongli! Não! Não espere o meu tempo! Estabilidade! Você é meu amigo! Desculpa! Engraçado, naquela hora que eu estava no alto, os arqueiros me acertavam mais. Agora que eu estou no baixo, eles me acertam menos. Coloca o arqueiro, tenho que matar se não o pele não aparece. Trabalho para elevador de ouvido. Isso! Vai para lá! Toma uma pedra na cabeça. Posso agora procurar meus negócios? Arambuara cheia de monstros. Ah, certo! Eu vou sair da água. O justo! Empolguei, empolguei. Aí sim! Perfeito! Você pega assim, nossa! Mas tem bicho onde? Cadê? É slime? Slime! Ah, slime! É slime! Essa música de altas emoções é quando é um slime. Cuidando! Que nem de ataque. Tudo bem. Liquei de três costas aqui. Agora eu posso fazer a missão? Obrigado! Vou ver. Vai para que lado aqui? Para cá, tá. Não, vai para cá. E sumiu de novo. Ai... Ok... Isso está com cara de bug, mas tudo bem. Tipo isso. Pode ser que você não consiga no início do banner, mas pega no final. Tranquilo. Ainda mais se você conseguir fazer bastante o abismo. O abismo dá... Bastante gemas. Se você fizer dois, né? Se bem que agora eu vou fazer um, né? Pode. Olha lá. Tá. Ok. Não suma, por favor. Não suma. Pô, mas daqui eu estou logo fora, tipo. Eu também estou saindo. Não tem como ver na água. Ai, não tem problema, né? Leves. Não, tem para cá. Deve ser um de vinte que está faltando. Eu estou ouvindo o apito. Passei direto. Ali. Ae! Finalmente. Ihhh. Ai, era disso que eu tinha medo. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Tempo de adicionar o botão do slime. Submit. Slime de pedra. Ihhh. Ihhh. Não era isso aqui. Se bem que eu não preciso de adicionar agora. Esse aqui eu não sei. A gente está rindo. Calma. Submit. Calma. Submit. Não, né? Provavelmente, né? Provavelmente, né? Mas... Mas... Como é que eu vou matar o slime no... Ah, eu acho que um tem que ficar matando o slime porque sobe. Talvez seja isso. Talvez. Eu espero que não seja isso, não. Sai do fluxo. Talvez. Eu espero que não seja isso, não. Não. É, então, né? É... Veja bem. Esse aqui não vai dar, não. Vamos fazer só. É, tem isso. Se não vier ele, vem a Yaku. Bem, então é bem... Eu acho que é, né? Calma. Não, não tem como deixar os slime sendo mortos aqui. Se bem que se eu deixar a Fischer aqui... Vamos lá. Fischer? Cadê? Você vai ser inútil? Cadê? Você vai ser inútil. Cadê? Não, ele dá o escudo, né? Ninguém vai ser infelizmente inútil. Que tristeza. É, mas beleza. Cadê? Tem mais que deixar o Fischer lá pra eu... Acho que é só ela. Tem a Mona, né? Não dá dando direito com isso. Ahn... Tá. É, é isso. Tá, dá o escudo aqui. Eu acho que é só ela. Tá, dou o escudo aqui. Vai dar um tempozinho extra. Ok... 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 Eu vou ir pra Narnia, jogo. Ok... Ah, fechei. Ha, ha, ha! Que maneiro dá pra fazer solo, rapaz. Feito a minha história? É... Peraí... Fischo é vida. Ó... Fischo é vida. Também. Não é só Ninguang não. Ninguang também é vida, mas Fischo é vida. É, era isso, né? Tipo... Beleza. É, se viesse os dois ia ser bom. É tipo, eu ganho. Se eu pegar tudo, você também vai ser da hora. Mas, né? A chance é baixa. Mas, enfim... Por hoje é só, pessoal. Um monte de boa tarde de moda que sempre no futuro. Que eu vou fazer vídeo disso, né? E... Um bom dia pra quem tá assistindo agora. Que é a Sulek e mais as pessoas que estão assistindo. Né? Eu agradeço muito. Por isso. Mas, né? É por isso.